Olá amigos da Ler Livros, Revistas, Papelaria. Memorágio de Simmortiguinto. Livro em Esperanto, mais um livro em Esperanto, para os esperantistas treinarem. O livro é a tradução em Esperanto da obra Memórias de um Suicida. Da nossa Ivone Pereira. Esse livro descreve a condição do Espírito que busca desencarnação através do suicídio. Relata os padecimentos do Espírito após o desencarne voluntário. Relacionando as regiões, seus habitantes e sofrimentos. Aqui são arrastados o trabalho de resgate e o socorro dos irmãos desafortunados. E o trabalho de instrução necessários a uma nova encarnação. Autora Ivone Pereira Espírito Camilo Castelo Branco Livro em Esperanto 556 páginas Formato Brochura 14 por 21 Editora Lorenz Você gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Acione o sininho.